E a minha ajuda, eu quero começar a criar conteúdos no Instagram, nas redes sociais, quero levar minha mensagem para o máximo de pessoas, mas eu não sei sobre o que falar, não sei que tipo de conteúdo fazer. Me ajuda, vou te ajudar, porque meu nome é Aladim e eu resolverei todos os seus desejos. Na verdade, três, né? Vamos lá, como que você pode começar a criar conteúdo sem dor, caso você escolha esse caminho aí? Porque o melhor conteúdo de todos, disparado, para resumir sua vida de maneira bem simples, é aquele conteúdo que você ajuda a pessoa a resolver os problemas dela. É o conteúdo que você ajuda ela a superar as crenças, as objeções, todos aqueles medos que ela tem na cabeça em relação à transformação que ela está buscando para a vida dela. Porque muitas dessas travas são mais mentais e emocionais do que técnicas. Então, você pode escolher três categorias, segundo o Google, para você começar a criar conteúdo, tá? Já vou falar sobre elas. O primeiro ponto, antes mesmo dessas categorias, é você conhecer profundamente quem você quer ajudar. Então, você tem que mergulhar no universo do famoso avatar. O que é um avatar? Avatar é a personificação do seu público-alvo. Você não vai falar com mulheres 25, 35, moradoras do Sudeste. Isso daí é uma estatística. Ninguém fala com estatística. Você vai falar com uma pessoa. E para você ter mais facilidade em entender essa pessoa, você tem que dar um nome para essa pessoa. Você tem que personificá-la como um avatar. Então, como uma única Maria ou um único João. E a partir, idealmente, esse João, essa Maria tem que ser reais e você tem que conhecê-lo muito bem. De repente, caso você ainda não tenha trocado muito com pessoas que você queira ajudar, ou você ainda não saiba direito quem você quer ajudar, às vezes você é a pessoa que você quer ajudar já transformada. Ou seja, alguns passos na frente. Talvez você queira ajudar a sua versão há alguns meses, há alguns anos atrás. Então, isso pode ser um começo também. Mas quanto mais contato direto com o seu avatar você tiver, mais chance você tem de entender as suas dores, os seus sonhos, os seus desejos, as suas objeções, os seus medos. Que é isso daí que vai alimentar toda a sua estratégia de conteúdo, toda a sua linha editorial. Para que seja algo que gere conexão de verdade e valor, de verdade. Para não ficar só saindo ideia da sua cabeça do nada. Esse é o primeiro ponto, acima de tudo. Segundo ponto. Uma vez que você conheça bem, aqui para conhecer é ligar, é conversar, é passar o dia junto, é vestir a armadura da curiosidade infantil, de fazer um monte de perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Perguntas abertas, tá? Mergulhar no universo, depois que você mergulhar no universo desse seu avatar, você pode pensar em três grandes categorias, que é o que o Google traz aí como... Quando eu fui, quando eu trabalhava na CLT, eu fui convidado para passar uma semana lá no Google, nos estúdios do YouTube e tal, com as equipes lá estratégicas, e eles trouxeram esse framework para a gente trabalhar nas nossas marcas, quando eu era diretor de marketing e comunicação, de L'Oreal Paris, Garnet, Maybelline e tal. E aí a gente tinha o conteúdo Hero, o conteúdo herói, que é aquele conteúdo que encanta, que te faz sonhar, que é aquele vídeo, aquele texto que você quer compartilhar com todo mundo, que é inspirador. Tem aquele conteúdo, que é o conteúdo Help, que é um conteúdo mais... Pergunta e Respostas, que você vai responder as dúvidas e imagina que a forma como essa pessoa busca respostas no Google ou no YouTube fazendo perguntas, é o tipo de conteúdo que você vai criar. Como sair da CLT com sucesso, como criar um negócio online, como cinco passos para criar um conteúdo que engaja, como fazer a primeira venda pela internet, então são os conteúdos How To, tá? E depois o conteúdo Hubs, que é o terceiro, é o conteúdo que vai reforçar o seu posicionamento de marca, que é um conteúdo que você pode reforçar conceitos ou valores ou questões que sua marca defende, sua marca pessoal, né? Então, no meu caso, tudo que é relacionado ao estilo de vida, aos pés descalços, à questão do propósito, então eu posso trazer histórias, tudo isso aí vai ajudar bastante. Então, esse é o segundo ponto, né? Conteúdos que encantem, conteúdos cotidianos da plataforma criativa Hub e conteúdos Help, que são conteúdos que vão mais educativos, informativos, tá? E por último, um grande direcionamento para a produção de conteúdo que você pode ter independente do caminho que você tenha e do negócio que você tenha, são duas coisas. Primeiro, conte histórias, use analogias, use metáforas, tudo que simplifique o entendimento do seu leitor, do seu público, para aquela mensagem que você está passando. Então, storytelling é uma das formas mais poderosas de você fazer isso, você fazer comparações é uma das formas mais fáceis das pessoas entenderem, tipo isso, tipo aquilo, metáforas, analogias, vão te ajudar bastante. E, além de histórias, quebre o máximo de objeções, que é aquele primeiro ponto que eu ia começar a falar, mas estou terminando agora, que quanto mais objeções, quanto mais crenças você conseguir reprogramar de crenças limitantes para crenças construtivas, positivas, mais chances você tem de gerar conexão, de gerar valor e das pessoas curtirem o seu conteúdo, tá? E aí, agora, a dica extra, a dica que ninguém esperava, haha, é você também, caso, ah, mas eu não tenho toda, eu não tenho todo esse conteúdo ainda, eu ainda não sei ainda sobre o que falar, eu ainda não tenho essa experiência toda, então, documente, que é a estratégia do Gary V, é compartilhe o seu caminho, a sua caminhada, a sua jornada, as suas dúvidas, as suas pequenas conquistas, os seus aprendizados, então, você pode falar sobre o livro que você leu, você pode falar sobre o vídeo que você viu, você pode falar sobre os medos que você está sentindo, esse tipo de conteúdo da sua jornada vai conectar ainda mais para um conteúdo autêntico e vulnerável, né, desde que seja ético e tal, e isso vai poder gerar um nível de conexão até mais alto do que os outros conteúdos, tá, e você vai estar sempre um passo a mais com a pessoa atrás de você, porque você já está compartilhando o que você está vivendo, o que você está experimentando, e a pessoa talvez ainda não tenha começado essa jornada, e isso, só por isso, ela já vai te reconhecer como uma autoridade, uma referência aí para seguir e conectar contigo, beleza? Fez sentido? Tem que postar todo dia, esquece! Tem que fazer 200 lives num dia para o outro, esquece! Tem que ter um monte de ferramenta, tecnológica, esquece isso tudo! Porra! Perdi a linha! O que eu quero te mostrar aqui é que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vão te colocar num lugar de prender na prisão do marketing digital, porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet. Então, se você quiser fazer diferente essa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama Nomis, Negócios Online Minimalistas, e num aulão gratuito eu vou te mostrar três segredos para você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, tá? Porque para você ter uma ideia, hoje os meus nomis me dão lucro aí de mais de 30 mil reais por mês e é lucro, tá? Não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sou aí. Eu vou te mostrar nesse aulão como que você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Para você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo. Beleza? Então, para participar, é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula. Beleza? Seguimos! E aí! O que a gente não faz para ter um anúncio criativo, hein? Olha que... esse can... ... ...